Música Vamos erguer a nossa mão direita Vamos gestar e acolher este símbolo, este ícone Que representa também o nosso povo aqui na nossa comunidade 278 anos de festa É tradição, é fé, é esperança, é devoção É a igreja de Jesus, viva nesta praça pública No centro desta cidade Lagoa do Carro hoje para, para aplaudir Viva a Nossa Senhora da Soledade Viva a Nossa Padroeira Viva a nossa Senhora da Soledade Assinando Nossa grande Rainha do Céu Protegei este povo que te aclama Sobre a tua feliz proteção As banderias Viva a Nossa Senhora da Soledade Nossa grande Rainha do Céu Protegei este povo que te aclama Sobre a tua feliz proteção Com teu voto de paz e de graça Estendei sobre nós este dia Sobre os filhos desta terra que eu vou lhe dar E também sobre o passo As banderias vai em cima 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 A CIDADE NO BRASIL